Bora lá que a atualização no LEGO Fortnite chegou e eu vou mostrar pra vocês algumas das novidades. Nessa atualização, a grande mudança é que agora dá pra construir alguns carros, tá? Então se você vier no menu de construção, você vai ver aqui, ó, que em geral você pode estar construindo fundação dinâmica pequena e fundação dinâmica média. Continuando aqui do lado em controles, você vai ter o banco de motorista. E esse banco de motorista, ele vem aqui, ó, com o volante que a gente tanto tava esperando. Tem a parte também do central de energia, que é como vai funcionar o nosso veículo, o nosso motor. Tem as rodas energizadas aqui, rodas giratórias, os interruptores já tinha e os propulsores. E na última parte aqui a gente encontra a peças de veículos. Então tem estruturas, tem gabine, tem paralamas, parabarros, suspensão e outros. Então tem várias peças aqui pra gente montar o nosso carro do jeito que a gente quiser. Outra adição que tivemos foi de uma nova estação. Essa estação é a composteira. Pra ela aparecer pra vocês, é só vocês virem aqui na bancada da serraria, abri-la e já vai aparecer pra vocês aqui a estação da composteira. Então se você ver aqui, ó, cadê, ó, composteira. E agora é só a gente que tá criando ela. E pra tá criando ela é bem simples, tá? Você precisa de terra, areia, fertilizante e a tábua, tá? Então você coloca ela ali, você cria, dá pra você colocar alguns itens dentro dela pra ela tá fazendo a compostagem e transformar em outros. Esse processo da composteira, pra mim, é o mais demorado até agora. Eu coloquei já faz um bom tempo aqui os trigos pra fazer o processo de compostagem e até então eles não terminaram. Tá processando os 10 itens e assim que acabar vai aparecer aqui qual composto vai ser gerado. E finalmente terminou. Aí os compostos gerados foram o fertilizante, a terra e a biomassa, esse aqui é o mais importante deles, porque com ele dá pra gente criar a bateria. Então eu coloquei aqui, ó, e você já viu que tá disponível a receita da bateria. Então pra liberar a bateria, você vai precisar colocar a biomassa aqui no seu inventário. Assim que você colocar ela, é só você chegar aqui na bancada de criação, vir nessa abinha aqui e já vai tá aparecendo a bateria pra você tá criando. Porque acabei de perceber que precisa de 50 de biomassa. Então enquanto eu vou fazer mais biomassa, aproveita pra tá me seguindo aí pra você não perder nenhuma dica. E finalmente eu consegui pegar 50 de biomassa. Pessoal, isso daqui demora bastante. Tem que ficar colocando, eu coloquei vários trigos, que eu acho que é o que dá mais. Então eu coloquei vários aqui e consegui pegar 50 de biomassa. Agora é só tá chegando aqui, tá encontrando a bateria. Cadê a bateria aqui, ó? E tá confeccionando a bateria. Assim que a gente confeccionar ela, é pra tá destravando ali, ó, o banco do motorista e outras receitas. Então se vier aqui em Carros, ó, tem outras receitas destravando. Inclusive, uma das receitas que destrava é do quadriciclo, que vai ser o que a gente vai tá construindo. Então eu vou aproveitar o lado aqui do meu, do minha vila pra tá construindo. Então eu vou colocar o quadriciclo aqui, vamos colocar aqui e vamos construir. Primeira parte que precisa tá construindo essa base aqui, que eu preciso de granito e eu não tenho granito. Então bora encontrar. Já voltei com o granito aqui, então vamos lá fabricar. Clicar aqui como que é que aperta pra tá funcionando, ó. Base, coloquei a base. Então são quatro estágios, então menos mal que é rapidinho pra você completar. O próximo é o banco. Precisa de cordel, precisa de cordel também. Ó, bora lá. Já fiz o cordel aqui, vamos começar a construir de novo aqui. Então, colocar aqui essa parte aqui em cima, né? E o motor aqui atrás. Agora acho que faltam as rodas. Nossa, precisa de mais cordel. Eu não tenho tanto cordel assim não. Vamos ver aqui que precisa. Ah não, não precisa não. Precisa de vara. Isso daqui é pra colocar aqui ou aqui atrás? Aqui atrás. E precisa aqui só colocar essa parte. Agora vamos pras rodas. A roda também já tem tudo o que precisa, então tá mais sossegado, ó. Aqui. E a roda giratória. Agora sim eu preciso de cordel eu não tenho. Então tenho que fazer mais quatro. Então beleza, agora eu já consegui pegar os cordéis ali. Agora é só chegar. E eu acho que dá pra gente finalizar e dar nosso primeiro rolê aqui. Então, colocar esse daqui aqui. E esse daqui aqui. Pronto. Quadriciclo criado. Então, tem um inventário aqui? Não. Ah, você tem que colocar a bateria pra tá funcionando. E agora é só sentar. E dar um rolezão. Nossa, que top. Ó, esse daqui é só um, tá? Dos veículos. Então ele tem a bateria ali. Eu acho que a gente tem que ficar trocando a bateria toda hora. Não dá pra gente recarregar ela. Acredito eu. Então tem que ficar trocando. Vamos sair aqui. E vamos vir aqui atrás. É, ó. Só dá pra ficar trocando, tá? Mas, dá pra se movimentar agora entre uma vila e outra de maneira mais fácil. Uma outra coisa também. Deixa eu sair aqui. É que dá pra criar outros veículos, né? Nossa, bugou tudo aqui. Dá pra criar outros veículos. Então se a gente descer aqui, ó. Tem o off-road que dá pra você colocar os companheiros dentro. E tem a carreta. Pra você levar algum equipamento aí pra outro lugar. Lá estou eu dando um rolezão pelo mapa. Uma coisa que eu percebi, né? A bateria lá vai bem rápido, tá? Então tá desgastando bem rápido. Eu não andei muito e já desgastou ali quase metade. E outra. O carro não é tão rápido. Pelo menos o quadriciclo. Eu vou fazer os outros depois e dar uma testada pra ver se são mais rápidos. Outro item que foi adicionado recentemente nessa atualização é a chave inglesa. Com ela dá pra fazer algumas modificações em itens dos carros, tá? Então se você vier aqui, dá pra fazer a modificação nos interruptores. Então dá pra você colocar pra tá fazendo os propulsores funcionarem de uma maneira diferente. Então com o interruptor você vai tá modificando aqui os propulsores. E aí você consegue tá fazendo aquele esqueminha pra tá funcionando de uma maneira diferente com a chave inglesa, tá? Então com a chave inglesa você vai chegar até o interruptor. Vai tá clicando nela e vai aparecer aqui, ó, os canais. Então tem canal 1, canal 2 e canal 3. Os 3 estão ativos. Então você tem a opção de desativar e deixar só o canal ativo e mudar isso também lá nos propulsores. Que aí você consegue tá vinculando 3 propulsores aqui nos canais de cada um dos interruptores. Pessoal, ainda veio um novo item que é o iluminador. Só que esse item aqui eu ainda não consegui tá criando. Eu não sei se tá bugado ou alguma coisa assim do tipo. Mas fala que é só você colocar um termoril no seu inventário que ele vai tá aparecendo aqui na bancada. Eu já pesquei, já coloquei. Na verdade aqui não tem agora pra vocês. Mas eu já fiz isso várias e várias vezes. E se você descer aqui, não aparece a opção do iluminador. Assim que eu souber alguma coisa, eu trago pra vocês mais informações. Então seguindo, pessoal, tem todas essas informações que eu passei pra vocês. No comentário fixado eu vou deixar esse site pra vocês darem uma olhadinha aí e analisar todas as informações. Então como eu disse, o que faltou mostrar pra vocês foi esse daqui, ó. O iluminador, que é ilumina a escuridão. Não deu certo colocando o termoril no inventário e aparecendo na bancada de criação, pelo menos pra mim. Outras informações de mais atualizações é que agora no liquidificador dá pra você fazer sorvete. Sorvete de fruta neve, que já dava pra fazer antes. Só que agora dá pra fazer sorvete apimentado. Outra adição bem interessante é que agora você tem a opção de depósito inteligente. O que isso vai fazer? Vai depositar todos os itens iguais que você tem pra armazenamento. Então você pode vir aqui, ó, depositar inteligente. Ele só vai depositar aqueles itens que você já tem aqui dentro pro armazenamento, tá? Então pra fazer o exemplo, ó, vou colocar aqui vara de raiz e tem duas outras varas de raiz aqui. Então se eu pegar depósito inteligente, ele vai colocar todas aqui no único armazenamento. Isso daqui é muito interessante e muito legal. Essa foi alguma das mudanças que tivemos aqui no LEGO Fortnite. Acho que logo, logo deve estar chegando um bioma novo, com novos desafios e tudo mais. Acho que falta um pouquinho mais da parte de batalha, de exploração pra estar chegando dentro do LEGO Fortnite. Mas logo, logo deve estar chegando.